Fala moçada que tem um jeitão de cowboy, beleza? Vocês estão vendo que eu estou aqui numa chácara, né? E eu já gravei alguns vídeos por aqui E agora eu vou contar um pouquinho da história desse lugar aqui Como que tudo começou Então fica ligado aí e bora lá comigo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Selen Andrade Aqui do canal Jeitão de Cowboy Esse canal é um canal que não é para quem é do meio rural É para quem quer começar, entrar nesse mundo rural E eu mostro um pouquinho disso aqui Ou simplesmente para quem gosta de estar assim como eu no meio do mato Mexendo com o caminhonete Curtindo a vida ao ar livre E se você não é inscrito ainda Seja muito bem-vindo e se inscreva Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição E vamos ver um pouquinho da história dessa chácara aqui Então pessoal Como vocês sabem aqui, quem já acompanha o canal Sabe que eu não trabalho com nada do meio rural Que eu não tenho isso como profissão Mas que eu sempre gostei disso E por minha conta mesmo eu fui atrás de ter meu primeiro cavalo De poder fazer minhas cavalgadas De ter minha caminhonete Tudo isso que não era algo que fazia parte da minha vida Do meu cotidiano, da minha rotina E isso ficou muito aflorado Essa minha vontade de estar sempre no meio do mato Ter contato com cavalo, com gado, essas coisas E aí como resultado disso Vocês já viram aí uma sequência de vídeos Mais de um ano do canal Jeitão de Cowboy Que eu mostro várias das minhas cavalgadas Das coisas que eu faço De idas em fazenda E aí eu mostro O lugar que você Pode ter Colocar o seu cavalo Hospedar o seu cavalo Para você que não precisa necessariamente Ter uma fazenda, ter uma chácara Ter um lugar para ter essas coisas E viver um pouco disso Aí como eu sempre tive essa vontade Essa, vamos dizer assim Uma vocação até De estar no meio de mato É uma coisa que a gurizada Nutella de hoje Não é muito Não é muito fã não, né Eu que já não sou mais guri Já estou bem velho já Sei que muita gente da minha geração Já não gosta dessas coisas Imagina a gurizada nova, né Mas tudo bem Cada um tem o seu gosto Está tudo certo E você que gosta Agora você vai ver mais um pouquinho Desse lugar aqui Porque com o tempo Eu já tinha minhas coisas Meu patrimônio Eu já sou casado Meu pai tem a vida dele também E tal E aí ele chegou para mim E falou assim Olha filho Eu vou comprar uma chácara Eu acho que é a hora Da gente começar a mexer com isso Você gosta Eu já aposentei Vamos mexer junto Eu falei Beleza Vamos E aí começou Essa procura Por um lugar E vou falar para vocês Alguém já comprou Uma casa Um terreno Alguma coisa Você sabe como é difícil Encontrar um Dentro do que você quer, né Imagina uma chácara Ainda mais quando você não tem Dinheiro sobrando Aí o negócio Então gente Eu E meu pai Conversamos bastante Meu pai e minha mãe Eles são casados Vivem junto Vão começar a aparecer Um pouco mais aqui no canal Minha esposa Vocês já conhecem Sempre aparece aqui E aí a primeira coisa Que a gente Pensou o seguinte Numa área pequena Para lazer É só gasto Para lazer você aluga A chácara em volta Da cidade aí Vai embora E não tem nem Despesa Você paga A diária E tchau Não tem Não tem trabalho, né Então a gente não queria Para lazer A gente queria Fazer alguma coisa Criar alguma coisa Plantar alguma coisa Algo a gente tinha que fazer Nessa chácara Eu desde pequeno Sempre pensei Em criar gado confinado É uma coisa que eu Sempre tive vontade De fazer na minha vida E meu pai comprou Essa ideia também Então a gente tem que Ver primeiro O que você quer fazer Com a chácara Para você poder Direcionar O que você está procurando Aí a gente começou A ver o seguinte Não pode ser muito Perto da cidade Questão de segurança Quem tem propriedade Colada na cidade Sabe como que é O acesso tem que ser Relativamente fácil Porque se a gente For mexer com confinamento Tem que entrar Caminhão de gado Sair caminhão de gado Trazer ração Essas coisas E aí o acesso Tem que ser relativamente fácil Tem que ser Perto de regiões Produtoras de grão E de ração Para baratear frete Essas coisas E tem que ter um relevo Bacana Para criar esse gado E aí a gente foi Atrás disso No momento Que a gente estava procurando Vocês viram aí Que eu sofri um acidente A cavalo No vídeo Se não me engano É o vídeo 26 Vou deixar aqui Para vocês E além disso Eu estava Com outros problemas De saúde também Então eu não filmei muito Eu estava com o braço Quebrado Tudo estava difícil Então meu pai Saiu à procura De chácara Algumas eu fui Algumas eu não fui Porque eu não estava Podendo dirigir Não estava conseguindo filmar Então foi uma época Meio complicada Para mim Então eu não tenho Tanto arquivo Para mostrar para vocês Mas foi uma Foi difícil de encontrar Então foi difícil de encontrar Porque é complicado Realmente Quando você Começa a fazer Essa busca E você não tem experiência A gente começou A buscar pela internet Aí Achava uma chácara E até lá A chácara Não tinha estrada Teve uma dessas chácara Que a gente foi ver Que A gente tinha que parar O carro A caminhonete na estrada Passar pela cerca Atravessar a pé Uma chácara E até chegar Nessa uma Que estava à venda E aí A proprietária Falou para a gente Olha Não tem estrada Para chegar aqui Na minha chácara Tem que parar lá Na Na estradinha De terra Lá Travessar por dentro Dessa aqui Para chegar na minha Então vai ter que Conversar com o dono Dessa Para ver se ele Deixa abrir estrada Para chegar naquela chácara Então já é mais um Um ponto fraco Aí né Outras Que a gente Foi Que Para chegar Nela Na chácara Que a gente Estava procurando Tinha Tinha que Passar por Umas pedras Por uns lugares Horríveis Muita sujeira Cheio de carrapato Que não tinha nem onde você Estacionar e montar uma barraca Por exemplo Você ia ter que comprar E entrar com um trator Abrindo assim Porque o troço era horrível Aí outras Que não tinha documentação É tudo enrolado Quando você trata de De propriedade rural pequena É igual É igual carro velho Vocês sabem aí Que eu já tive carro antigo Eu tive C10 Tem essa Ranger aqui Quando você vai comprar A maioria está enrolado Com papelada e tudo Só que quando você vai comprar Um carro antigo É mais fácil Você tem um despachante Que faz assim Esse negócio para você Paga uma coisa aqui Outra ali Quando você fala em imóvel Já é outra realidade São outros valores Aí tem propriedade dessa Que está em inventário Então é um negócio Muito arriscado É muito mais fácil Você perder dinheiro Com um imóvel Enrolado com documentação Do que num carro antigo Então a gente esbarrou Em todos esses tipos De situação Até encontrar essa daqui Aí um certo dia Eu fui Com a minha esposa Jantar na casa Dos meus pais Meu pai chega para mim E fala assim Olha filho Eu encontrei Essa chácara aqui No Facebook Nesses anúncios De Facebook É Dez hectares No município De Bandeirantes É uma chácara bruta Bruta É quando não tem Não foi feito nada Nela É só a área mesmo Com a cerca em volta E o mato Às vezes nem cerca Não tem Aí estava Num preço Dentro do que a gente Estava procurando E aí eu falei Para o meu pai Falei Rapaz Isso aí A gente já tinha Passado por tanta Tanto anúncio Feio Tanto anúncio Errado Tanto lugar ruim Que eu nem Botei fé No começo Eu falei O anunciante Não botou nem telefone A pessoa que vai anunciar Não põe telefone Não põe informação É porque não quer vender Isso aí deve ser mentira Mas em todo caso Daqui seu Seu Facebook Peguei o Telefone do meu pai E mandei recado Para o vendedor Olha eu quero Falar com você Manda o número de telefone Aí eu jantei E fui embora Lá da casa do meu pai O cara respondeu Para ele Mandou o número Meu pai ligou O cara falou É uma área De 10 hectares Município de Bandeirante Tal, tal, tal É da minha esposa Ela está vendendo E documentação Está em dia Está tudo certo E a gente pode Marcar para ver Essa área Aí meu pai Marcou e me avisou Falou Vamos ver essa área Beleza Aí como é que faz Para chegar nessa área A gente passa Bandeirantes Chega até o entroncamento São Pedro E aí Tem que entrar À esquerda Alguns quilômetros Só que é o seguinte Os donos Dessa chácara aqui Faziam mais de dois anos Que não vinham aqui Então eles deixaram O vizinho avisado Que a gente Ia aparecer aqui E para falar Com esse pessoal Então a gente chegou Em Bandeirantes Vocês vão ver agora Para tomar um café da manhã Porque a gente saiu Bem cedinho de Campo Grande Saiu antes de amanhecer o dia Chegamos em Bandeirantes Para tomar um café da manhã A gente foi com a outra caminhonete E vocês vão ver agora Ó aqui ó Bom dia pessoal Ranger No Lugar mais legal De Bandeirantes O pessoal que me acompanha aqui Sabe como eu gosto Desse posto aqui De Bandeirantes Vou tomar um cafézão massa Agora E Continuar no trecho BR163 Bora lá Depois disso A gente tomou esse café da manhã Em Bandeirantes A gente avisou O proprietário da chácara Que a gente estava Em Bandeirantes E que ia Em direção a chácara Só que chegou Num lugar Que Ele falou Que a gente tinha que virar A gente não estava achando Porque a última vez Que ele veio aqui Era pista simples O asfalto Agora Aqui é pista dupla Então Mudaram os acessos A concessionária da rodovia Mudou os retornos Mudou as entradas Das fazendas Tudo Então Ficou diferente De quando ele veio aqui Aí Procuramos um monte Paramos Perguntamos imposto Ninguém conhecia Aí a gente Voltou lá Para o posto Para o entroncamento São Pedro E aí Não pegava celular Vocês vão ver Até que teve uma hora Que eu Estava filmando E Em cima Procurando torre No celular No entroncamento São Pedro Para ver se a gente Conseguia falar Com o vendedor Da chacra Dá uma olhada Aí Com o vendedor Pode seguir Só emery A gente entendeu mais ou menos onde que era o lugar Só que só deu sinal de telefone no acostamento da rodovia Então estava passando caminhão, ventando pra caramba Estava um vento muito forte E aí a gente conseguiu falar mais ou menos com o filho do dono da fazenda Da chacra, que sabia chegar mais fácil aqui E aí a gente conseguiu chegar Chegamos e já fomos parar direto na fazenda do vizinho Que era quem estava esperando a gente pra mostrar a propriedade E agora vocês vão dar uma olhada aí nessa primeira passada que a gente fez Mas é onça, é parda ou é pintada? É pintada, é onça, é pintada Mas é pintada ou é parda que aparece por aqui? É parda Parda é tranquilo Mais embaixo ali eu acho que tem pintada Mas é parda Chega mais é potrinho né Que judiação Umas vacas Massas dessas passando Não vai ver disso nenhum Então depois que a gente saiu daqui da chacra que a gente viu A gente gostou muito porque fica a 100 quilômetros de Campo Grande O que é muito perto São apenas 9 quilômetros de estrada de terra e uma estrada boa A gente está muito perto da cidade de São Gabriel do Oeste Aqui no Mato Grosso do Sul Que é onde tem ração pra confinamento Que você compra direto da fábrica Então o custo é menor Frete é mais barato Tem muita cooperativa de grãos também Que você consegue comprar grãos direto da cooperativa Também num custo mais baixo Com um frete mais barato Você consegue baldear em pequena quantidade Se for necessário Sem precisar contratar caminhão Relevo adequado A terra Uma terra vermelha Muito boa E dentro do valor e do tamanho que a gente pretendia A gente estava buscando alguma coisa De 4 a 8 hectares Essa tinha 10 Era até um pouquinho maior 10 hectares aqui no Mato Grosso do Sul Equivalente mais ou menos 5 alqueires paulistas Ou 25 acres americanos Dependendo de onde você está vendo o vídeo Para você ter uma ideia do tamanho da área E eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Aí a gente saiu daqui E passou Na fazenda de um amigo Que tem um amigo meu Que tem uma fazenda aqui pertinho A gente passou lá Para conversar com ele Até no caso ele não estava lá Vocês vão ver aí um pouquinho Então depois disso Eu fiquei extremamente animado Porque para mim Era a realização de um sonho Desde criança Eu queria ter esse contato Com o meio rural E nunca foi possível Então eu estudei Eu fiz minha faculdade Eu formei Tenho meu próprio negócio Adquiri meus patrimônios Casei Fiz as minhas coisas E aí Deu certo De a hora que eu estava tranquilo Meu pai me propor Essa sociedade Esse foi um dos motivos De eu ter vendido a C10 Vocês viram aí No vídeo que eu falo da C10 Eu fiz um especial da C10 Depois eu mostrei viagens com a C10 A C10 era um projeto que eu tinha E eu vendi Eu falei que eu vendi Porque meus planos mudaram Os projetos mudaram E esse é um dos motivos Que me fizeram vender a C10 E também é um dos motivos Que me fizeram comprar um SUV Vocês viram aí o desafio do SUV Vocês viram que agora Eu estou com um SUV também Porque as coisas mudam E os nossos projetos também mudam E na ocasião Eu fiquei tão feliz Que eu cheguei em casa Achando que realmente Ia dar tudo certo Que esse negócio Ia se concretizar Aí eu falei pra minha esposa Vamos fazer um churrasco Vamos fazer um churrasco Vamos comemorar já Antes da hora Eu não sou de comemorar nada Antes da hora Mas esse Isso merecia Porque estava muito certo Aí a gente fez um churrasco Aí a gente fez um churrasco Aí da manhã Bom, depois que a gente já tinha comemorado Eu fiquei muito ansioso Eu fiquei muito ansioso Muito mesmo Que eu não consegui dormir Eu acordei de madrugada E fui tomar tereré Vocês vão ver aí também Como que eu estava ansioso Dá uma olhada aí Quatro e meia Quatro e meia da manhã Do domingão Sentado aqui em frente de casa Tomando aquele tererézinho bom Escutando os modão Oh, coisa boa Jeitão de cowboy na madrugada Acordei cedo Então vamos tomar um verde Quinze para seis da manhã O dia está começando Amanhecer aqui em Campo Grande Coisa boa Mano um tereré bem gostoso Daqui a pouco o sol chega Aqui no domingão E finalmente O negócio deu certo Esse Churrasco que vocês viram aí Foi num sábado Que a gente veio Vê a chácara Num sábado bem cedinho A noite eu fiz o churrasco Com a minha esposa E chamei o meu amigo Que é dono da fazenda aqui perto Para curtir o churrasco com a gente Falei para ele Eu acho que a gente vai ser vizinho Ele falou Tomara que seja Aí No domingo A gente foi ver Foi eu Minha esposa e meu pai Na casa do 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 vendedor Ver a documentação Dessa chácara Estava tudo ok Estava tudo certo Tudo Conforme ele tinha falado Que estaria mesmo E aí Foi só acertar Valor Conferir Um Uma papelada aí Que estava faltando Conferir E aguardar Então no domingo A tarde A gente saiu da casa Do vendedor Com tudo acertado E aí na quarta-feira Fechou o negócio Definitivamente Fizeram a transferência Dos valores Assinatura De tudo Que precisava E aí A chácara Já era Nossa A chácara Da família Isso foi Na quarta-feira Na quinta-feira Eu já comprei Eu já comprei Um geradorzinho De energia Um toyaminha Pequenininho Comprei Esse tamborzão azul Que vocês estão vendo Sexta-feira Eu organizei tudo E sábado De manhã Eu já vim pra cá Sozinho Pra Abrir uma estrada Pra entrar Até algum lugar Pra montar uma barraca Montar um acampamento Pra partir daqui Começar tudo Do zero Então na semana que vem No vídeo de quinta-feira Vocês vão ver É a minha primeira Primeira noite Primeira vinda Pra chácara Depois que ela foi nossa Eu aguardo vocês Semana que vem Eu sei que esse vídeo Foi cansativo Porque É mais conversa Mas é porque De agora pra frente Esse ambiente aqui Vai fazer parte Frequente Aqui do canal E E pra mim Foi uma realização De um sonho Eu tô muito feliz Eu posso até Não tá com a expressão Assim tão feliz agora Porque eu tô cansado Porque eu mexi muito Aqui na chácara Ontem E hoje já E Mas assim Foi a realização De um sonho É Eu sei que Tudo que a gente faz Tem gente que torce Contra E gente que torce A favor Mas como eu sempre falo Nos meus vídeos As coisas não caem do céu A gente tem que fazer Por merecer Tem que correr atrás Trabalhar sério Tá com pessoas boas Ao nosso lado Quem tem fé em Deus Que é o meu caso Sempre Rezando Sempre em oração É Sempre fazendo Por você Sem querer pisar em ninguém E tudo no seu tempo E as vezes A gente tem que abrir mão De algumas coisas Abrir mão De uns sonhos Pra realizar outros Que é o caso da C10 Que era um projeto Que eu tinha de restauração Eu não terminei ela Eu vendi antes Pra conseguir Tá aqui hoje Então A gente Vai adaptando As nossas realidades Os nossos sonhos E eu acho que Que agora Cheguei num ponto Legal aqui E que vai dar Pra gente fazer Muita coisa bacana E vocês vão ver Tudo aqui junto comigo No canal Jeitão de Cowboy Então muito obrigado Aí pessoal Quem acompanhou Até o final Essa história Que hoje foi um pouco Cansativa Só eu falando Muito obrigado Por estar comigo Obrigado pela Energia positiva Que vocês passam Pra mim Nos comentários No Instagram Principalmente Muito obrigado De coração E aí fica ligado Que quinta-feira Que vem Vídeo de quinta-feira Eu vou mostrar Como é que foi Minha primeira noite Aqui Primeiro acampamento Que eu fiz na minha vida Como é que a gente Como é que eu entrei Nessa chácara aqui Do zero Então Até a próxima